Senhoras e senhores, Rainbow Six Siege Ranked com os novos operadores E eu não cliquei, não peguei o operador, porque eu sou um imbecil Putz, a grila Mano, o Yeagerzinho tá funcionando, faz tempo que eu não brinco de mão Eu vou de Yeager, eu vou de Yeager porque tá funcionando Tô dando uns bocão com o Yeager Tá liguei, que tá da hora Mas vamos ver se eu consigo Torçam por mim Quem acredita, manda no chat, eu acredito Quem não acredita, manda no chat Eu acredito também Desclique Meu Deus, pronto Peguei Peguei Gostei de ver, chat cheio de eu acredito, eu acredito Vocês são incríveis Obrigado, pessoal, por nunca duvidarem da minha capacidade Isso vem pra ximim, véi Peguei Cara, não faço ideia do que esse mogo tá fazendo aqui de Zofia O que esses caras tão fazendo, velho? O que esses caras tão fazendo, mano? Eu não faço ideia Eu não faço ideia Eu não faço ideia Ah, foi assistência Foi boa, foi boa Você quer pegar um triple kill lindo nessa rodada aqui? Cara, eu não faço ideia do que aconteceu ali Mas deu boom, deu boom Falei, foi energia positiva, entendeu? Mandou no chat Eu acredito, não tem como dar ruim Ah, Baru Academia Não, embaixo, gente Capela Isso aí mesmo Não precisa, o Jager tá bom, mano Eu tô curtindo brincar de Jager Tá divertido Vou até jogar de novo Bama dos tap Que garante essas duas entradas Não Meu Deus Araminho aqui Araminho aqui 10 segundos para inserção Ficar por aqui Aqui, ó Daqui eu já Ok Eu tenho como ajudar aqui no B Dando cover pra porta Eu tenho como ver essa porta daqui Eu tenho como ver a porta dali, né? Tem Por aqui Bombo 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?